Era o seguinte, ó, a gente já tá aqui de volta Consegue descer aí, já? Vou ter que ir olhando pro chão aqui, ó Cara, tem morcego aqui, mano Cara, só que hoje aqui tá bem complicado Cara, eu não acredito nisso Vamos ter que voltar, o portão tá fechado, velho Fala, rapaziada, seja bem-vindo pra mais um vídeo Pessoal, a gente tá hoje no pé da roda gigante Galera, dá uma olhada pra tudo isso daqui Só que tem um grande porém Galera, atrás da roda gigante É a famosa trilha da chumbaceira Ok, a gente tá em Balneário Camboriú E hoje a gente vai mostrar algumas coisas pra vocês Do último vídeo, no vídeo passado, entendeu? A gente foi lá, explorou, eu tava sozinho Mas hoje eu não estou só O Genro vai tá comigo Então vamos ver o que que vai dar Ei, a gente vai dar uma volta lá O que que você acha, mano? Vai tá de boa agora, né? Ah, cara, lá vai tá de boa Vai tá bem de boa mesmo Mas é o seguinte O filho chora, mas não vê, cara Ah, mano, eu tô sabendo, eu tô sabendo E aí, como é que tu vai reagir a essa situação? Ah, cara, eu vou chegar devagar, né, pai? Devagarinha, né? Galera, comigo tá aqui o Genro Salve o Genro Galera O Genro tá deixando o bigodinho aí, ó O Genro vai? O Genro vai com o bigodinho Ah, então eu vou juntos Vamos ver o que que vai dar, pessoal Galera, ó Ganhamos aquela pipoquinha Pega uma pipoquinha aí, Genro Galera, é o seguinte A gente tá com uma lanterna aqui, pessoal A gente não vai fazer barulho e tal A gente vai tentar fazer o menos de iluminação possível Ó, gente É esse caminho aqui, galera Então, a gente tem que ser Ô, Genro, então Cara, é assim, ó Tem que pegar aí Menos barulho E a gente escutar alguma coisa Que hoje eu acho que a gente vai encontrar Ah, velho, vai Onde vai? Precisa correr Ah, velho, eu acho que não, né? Ó, já tá escuro pra caramba aqui, galera Só precisa correr mais que tu Hã? Só precisa correr mais que tu É Ficar pra trás o bicho pega Então, vamos lá, galera Galera, seguinte, ó A gente já tá aqui de volta, ok? Ó, pessoal Eu tô fazendo uma live Agora no TikTok aqui Deixa eu mostrar a live aqui, ó Ó, a gente tem mais de 700 pessoas Ao vivo, galera Então, você que quiser Vem primeiro no meu Instagram Me seguir no Instagram Paulão Wakanda, pessoal O editor vai colocar aí E daí depois vocês entram com o meu código No TikTok Porque eles vão saber Vocês vão saber tudo antecipadamente Fechou? Então, bora lá Vou chegar em casa sem aliança Eu vou Vou ficar todo ferrado Hã? Foi hoje? Sim, foi hoje Aham Consegue descer aí, gente? Fiquei olhando pro chão aqui, ó Vai indo Você vai se vim Cara, que merda, velho Que droga Mano, eu não lembro pra onde que eu perdi Pode entrar aqui sozinho Ah, deixa Ah, o foda aqui pode estar embaixo do deck também Tinha no mínimo 20 pessoas lá em cima Eu só vi os caras correndo pro lado A hora que tem o assassino Então Não dá pra enfiar Não dá pra colocar na carne Não dá pra colocar na carne Aqui, ó A gente meteu uma mulher da tua aliança Vai ficar procurando agora, ele é o praxé Tá, galera Vamos conversar aí Vamos interagir aí Falar mais nada o pessoal galera tá todo mundo nervosa né cara eu tô porra mano o cara aliança custar 15 mil reais galera assim ó e aí o genvo aqui ó a galera não dá para entender hoje aí eu vim aqui ó e foi aqui que eu vim sozinho eu vim aqui sozinho quando é que o cara te abordou aqui ó foi lá na frente aqui aqui ó e aqui tem um foi aqui que eu vim entendeu de noite nossa cara tem morcego aqui mano cara só que hoje aqui tá bem complicado pessoal cara tem muita gente assim ó galera vou dizer uma coisa tá cara é complicado viu é complicado pessoal aqui é uma outra trilha aí ó os caras estão se agriando tudo bom o cara tá se agriando tudo bom e aí O que é isso? Galera Cara, eu não acredito nisso Ô velho Olha aqui, ó Portão fechado, velho Pô Você tá de sacanagem comigo, velho Você tá de sacanagem comigo Ah, vamos ter... Ô gente, vamos ter que voltar, velho Vamos ter que voltar, o portão tá fechado, velho Hã? Não sei, cara, não sei É por isso que tá rolando as luzes lá Vamos ter que atravessar isso aqui logo, velho Vamos apertar o praço aí, vai Vamos ter que atravessar logo isso aqui Agora é só por água ou pelo mato Ah, cara, pelo amor de Deus, velho Bem hoje que tá rolando as paradas sinistras aí, mano Ô gente, vamos ter que apressar Porque assim, cara, a gente vai ter que cruzar toda Cara, vai ter que voltar pelo Morro do Careca, velho Cara, agora o negócio ficou mais tenso aqui, velho Vou mostrar pra vocês onde a gente tá aqui, ó Caraca, mano Ô, vamos voar, velho Vamos sair fora daqui, velho Galera, galera chumba mesmo, velho Vai dar boa Tem que dar bom, né, cara? Sim, sim Não, fica tranquilo, fica tranquilo Cara, onde a gente foi parar?